Olá, estamos no ar com o HF Notícias. No programa desta semana vamos falar sobre o sistema de alerta desenvolvido e coordenado pela Embrapa Clima Temperado e Embrapa Uva e Vinho, que leva orientações importantes para produtores de pêssegos na região sul. E as dicas são para evitar que doenças ataquem os pomares e causem grandes prejuízos. Uma praga é a mosca das frutas. A nossa conversa é com o Dori Edson Nava, responsável pelo sistema de alertas. Seja muito bem-vindo ao programa, Dori. Olá, Simone. Olá, assinantes do programa. Dori, vamos começar falando então um pouco da fase inicial desse projeto que teve início em 2010-11 com orientações importantes aos produtores de pêssego. O sistema veio ajudar com informações que o produtor estava precisando a respeito da mosca das frutas. Como foi essa etapa? Foi um projeto desenvolvido, na verdade, iniciado em 2009, 2010, em função de vários gargalos que a cadeia tinha. Um deles era a comunicação entre os produtores e entre a parte técnica e a parte de extensão, embora a extensão sempre esteve muito atuante. E um outro ponto que foi, que era na época considerado um gargalo, foi justamente a readequação da grade dos agrotóxicos da cultura do pêssegueiro para controlar a mosca das frutas. Então, até na época, nós tínhamos vários produtos que davam uma certa confiabilidade para o produtor quanto ao fato da mosca não causar danos. E esses produtos justamente eram os produtos, vamos dizer assim, que tinham uma maior toxicidade, que eram os produtos organofosforados sistêmicos. Então, esses produtos foram, ao longo do tempo, sendo retirados da grade dos agrotóxicos e o produtor precisava de alternativas para manejar a mosca das frutas porque o foco dele mudou. No primeiro momento, ele tinha o foco na questão do controle de ovos e larvas com esses produtos. E aí, com o passar do tempo, o foco foi o adulto da mosca das frutas com os produtos que restaram na grade dos agrotóxicos. Então, as entidades que estão envolvidas no projeto, elas passaram a trabalhar num projeto, vamos dizer assim, de extensão, de comunicação, como um serviço que nós poderíamos ofertar para os produtores de pêssego aqui da região de Pelotas. E aí, mais adiante, foi estendido também para a região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Então, Dori, nessa primeira fase, não estava dando certo, então, que o agricultor, o produtor da fruta, eliminasse os ovos dessa praga e sim, hoje, eliminando a mosca das frutas já adulta? Isso. O que faltava, na verdade, era uma comunicação entre o setor técnico e com o produtor. Então, assim, o sistema estava dando certo. Entretanto, como eu falei, esses produtos foram retirados da grade dos agrotóxicos e causou um impacto, vamos dizer assim, para o produtor, porque ele já tinha um sistema estabelecido, um sistema de manejo estabelecido. E com essa nova realidade, então, esse manejo teve que ser readequado. Eu diria até, Simone, assim, que quando a gente fala em manejo de pragas, em mosca das frutas não é diferente? A gente sempre se foca no MIP, no manejo integrado de pragas. Embora a fruticultura seja um pouco mais difícil de aplicar o MIP, nós resolvemos disponibilizar esse sistema para tentar implementar o MIP e começar principalmente com a questão do manejo, do manejo do monitoramento. Então, para que o controle passasse a ter o mesmo sucesso que tinha antes, nós precisamos monitorar a mosca das frutas e esse foi o ponto principal que nós adotamos para o manejo da mosca das frutas. Nós precisamos monitorar a praga e esse monitoramento pode ser feito tanto pelo produtor quanto por outros órgãos, ou assistência. Então, o sistema de alerta tem como base o monitoramento das pragas, que é o monitoramento dos adultos. Então, a gente estabeleceu um sistema, vamos dizer assim, amplo, de uma macro região e o produtor pode refinar esse monitoramento com a colocação das armadilhas na propriedade. Então, essa readequação que foi feita no manejo de pragas, ela foi necessária justamente por aquelas duas razões que eu falei no início. A questão do gargalo, da readequação do manejo da mosca e desses entraves da produção. E como é que são essas armadilhas e também o monitoramento, ele é feito o ano todo, mas ele se intensifica agora na safra? É, a base do monitoramento são as armadilhas que nós chamamos popularmente armadilha bola ou, tecnicamente, armadilha McFay. Essa, vamos dizer assim, armadilha padrão que a gente recomenda. Entretanto, o produtor pode utilizar outros tipos de armadilhas confeccionadas com garrafas PET ou outros materiais que, quando bem feitas e elaboradas, elas também possuem uma boa eficiência. Mas, para o monitoramento do sistema de alerta, então, a gente utiliza essas armadilhas McFay e elas são escadas com um atraente alimentar, que justamente é a proteína hidrolisada. Essa proteína hidrolisada, ela é adquirida no comércio, existem várias marcas comerciais que funcionam bem e elas atraem os adultos para dentro das armadilhas. Então, qual seria o produto que estaria atraindo a mosca, tanto as fêmeas quanto os machos? Justamente, é uma proteína que é preparada, ela passa por um processo de fermentação e ela atrai esses adultos para se alimentarem antes que o cora cópula, antes que inicie o processo reprodutivo. No caso da mosca das frutas, a mais comum aqui no sul, que é a Nastretra Fraterculus, a mosca das frutas sul-americana, a fêmea possui um período de pré-odiposição em torno de 11, 12 dias. Então, antes desse período, a mosca precisa se alimentar. Para quê? Para que o processo fisiológico de maturação do sistema reprodutor, ele possa ocorrer. Então, a mosca, ela é direcionada, ou ela é atraída por essa proteína e chegando então na armadilha, ela fica presa. Essa proteína, normalmente, a gente coloca numa concentração de 3%, 3% a 5%, isso depende do produto, mas fica em torno desse valor. E, semanalmente, então, existe uma equipe que passa nessas armadilhas, recolhe o atrativo por um processo de peneiramento e faz a contagem, então, dos adultos, da mosca das frutas que foram capturadas. As armadilhas, normalmente, elas são instaladas nos pomares, principalmente na borda. Por que na borda? No início, vamos dizer assim, a partir lá de agosto, quando as temperaturas começam a aumentar e o pêssego começa a frutificar, o foco de infestação da mosca é sempre de fora para dentro do pomar. Então, os adultos, eles chegam no pomar a partir de hospedeiros alternativos que nós temos na área próxima. Nós temos vários hospedeiros alternativos, frutos silvestres e também frutos cultivados, a gente poderia citar aí citros, laranja, néspera. Então, esses locais onde, assim, são os criatórios de mosca e que vão fornecer insetos para o pomar. Então, nesse primeiro momento, a gente fala para colocar a armadilha na borda do pomar e naqueles pontos também que o produtor sabe que existem, vamos dizer assim, as entradas desse inseto. E depois, com o passar do tempo, então, o monitoramento pode ser feito no interior do pomar porque a mosca passa já a atacar o pêssego. Outra coisa importante em relação à instalação da armadilha é que essas armadilhas, elas devem ser instaladas, vamos dizer assim, numa altura em que a pessoa que vai fazer a avaliação, ela tenha condições de chegar naquele local e facilmente fazer manuseio, então, da avaliação. Então, esses pontos de monitoramento, eles são o indicativo da quantidade de moscas adultas que eu tenho naquela área e, em cima dessa quantidade, existe um número técnico que foi estabelecido há alguns anos e que se chama MED, que é Mosca Armadilhas Dia. Então, a gente faz o monitoramento toda semana, mas a gente calcula o número de moscas por dia. Se esse número de moscas por dia for acima de 0,5, é necessário que o produtor utilize alguma medida de controle mais pontual. Caso esse número esteja abaixo, dependendo do estágio de frutificação, de desenvolvimento do pêssego, o agricultor pode utilizar controles tipo a aplicação de isca tóxica ou, se ele estiver acima, então você tem que fazer um controle mais, que eu falei, pontual, com uma aplicação mais direcionada no produto. Uma outra pergunta que você fez em relação à questão do monitoramento, a gente sempre inicia o monitoramento ou iniciou o monitoramento a partir de agosto, que é quando o pêssego começa a se desenvolver. E o monitoramento, no caso, iria até final de dezembro, que é quando você tem, então, o período da colheita aqui na nossa região. Na região mais alta, como a Serra Gaúcha, que produz pêssego para a mesa, o monitoramento vai até fevereiro. As cultivadas são diferentes e você tem um ciclo um pouco maior. Então, esse é o período de monitoramento do inseto. Onde a gente faz, então, a avaliação toda semana e emite o boletim toda semana. A partir desse ano, a gente mudou e nós estamos fazendo acompanhamento no período de entre safra. Então, a gente faz, na verdade, uma avaliação por mês, mensal, e a gente passa para o produtor as principais informações em relação ao manejo fitossanitário como um todo. Então, desde o controle de insetos, que são importantes que se façam nessa época, como coxonilhas, piolho de São José, a coxonilha branca, e também a questão do manejo das doenças. Por que é importante nesse período? Justamente para você diminuir a quantidade de, vamos dizer assim, diminuir a população de insetos, diminuir o inóculo de doenças que podem vir causar doenças e problemas com insetos frágil durante o período de colheito. Então, a gente está, vamos dizer assim, está intensificando o programa no sentido de passar para o produtor uma informação mais refinada. Está certo. As estratégias, então, têm feito toda a diferença, então, no pomar para evitar que a praga se infeste. Agora, nessa armadilha aí, o material que é usado para evitar que, como você falou, o material, a armadilha é colocada na ponta para evitar que a mosca avance ao centro do pomar. Esse produto que é disponibilizado ali para servir de atrativo a essa mosca, ele dura quanto tempo? E, uma outra pergunta, já emendando a essa, se a mosca vier a colocar ovos, qual o número que uma fêmea consegue depositar? Então, os produtos, eles dependem muito qual produto comercial você está utilizando. Normalmente, para a questão do monitoramento, a gente troca esse produto, essa proteína hidrolisada, toda semana. E ela também tem um período de captura, que é maior ou menor, dependendo aí da conservação. Então, para as proteínas tradicionais, a gente utiliza essa avaliação toda semana, podendo, em alguns casos, o pessoal fazer a substituição a cada 15 dias. E existem alguns outros produtos que chegaram mais recentemente no mercado, que tem aqui essa proteína, não é vegetal, é a base de animal, em que você tem uma maior durabilidade. Então, esses produtos comerciais, eles dependem muito, a conservação, a duração depende muito da origem da proteína, se é animal ou vegetal, e também na questão da utilização de conservantes. Então, as empresas utilizam diferentes tipos de conservantes, que dão maior ou menor durabilidade. Aquilo que nós estávamos comentando antes, em relação à mosca, o que acontece? A menor população de mosca que nós temos na área, justamente é a partir do início do processo de frutificação do pêssego, que é agosto, quando nós saímos, ou nós estamos saindo do inverno para entrar na primavera. E o pêssego, ele vai desenvolvendo, então, no início lentamente, mas tem um período aí que ele muda drasticamente, que é justamente o período em que dá possibilidades para que a mosca se desenvolva dentro do pêssego. Então, muitas vezes, a mosca faz a oviposição no pêssego, mas não ocorre o desenvolvimento larval. No momento em que o pêssego tem as condições para alimentar essa larva que sai do ovo, o pêssego, automaticamente, ele passa a ser suscetível ao ataque da mosca. E as moscas, normalmente, elas têm uma fecundidade muito grande. Se tu pegar uma fêmea de Anasterephateculus, a gente costuma dizer que ela pode colocar até 300 ovos, em média, tem insetos fêmeas que colocam mais e insetos que colocam menos. Tem uma variabilidade. Mas aí você pensa o seguinte, Simone, 300 ovos, uma fêmea, que vai dar origem, vamos dizer assim, a mais 150 fêmeas, porque a gente coloca aí que desses 300 ovos tem a metade de fêmeas e metade de machos e tu faz uma soma aí, por exemplo, da quantidade de 5 gerações que a mosca pode dar durante o ano ou 3 a 4 gerações durante a safra de pêssego. Então, quando chegar lá na época da colheita do pêssego, você vai ter uma quantidade muito grande de moscas se você não utilizar o controle correto ou o manejo correto. E é esse ponto que a gente se preocupa, porque muitas vezes o produtor tem uma certa dificuldade de encontrar esse inseto quando ele está em baixa população. Mas a partir do momento que você tem a mudança de uma geração para outra, esse número muda, ele aumenta consideravelmente. A gente fala até que esse aumento é exponencial. E quando o produtor vê, ele já está perdendo o pêssego. E nesse meio que eu estou te comentando, nessa questão desse comportamento do inseto, acho que é importante colocar para o produtor também que a mosca, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre o ciclo biológico. Ela passa, os adultos, eles emergem, eles precisam de 11, 12 dias para atendir a matabilidade sexual. Quando isso ocorre, ocorre o acasalamento. O acasalamento normalmente sempre fica fora do pomar, nas plantas silvestres ou na mata que está na borda. E assim que ocorreu o acasalamento, no segundo, terceiro dia, as fêmeas iniciam a postura. Então, elas colocam o ovo. Esse ovo, mais ou menos, tem uma duração de três a cinco dias, dependendo da temperatura, das condições térmicas. E desse ovo sai, então, uma larva. Essa larva, ela passa por diferentes fases, a gente chama disso de estágio, são três instares, e também depende, a duração depende muito da temperatura, da condição térmica. Quando a larva está próxima da colheita, desculpa, quando a larva está próxima, então, de se tornar pupa, ela sai do fruto, o fruto já está comprometido, já está infestado, normalmente ele cai. E essa larva cai no solo, e no solo, então, ela passa a fase de pupa, que dura, mais ou menos, em torno de 15 a 16 dias. E, a partir desse momento, então, no final do término de fase de pupa, ocorre, então, a emergência dos adultos, e aí eles dão, novamente, e reinicia o ciclo biológico. Então, esse é, mais ou menos, o ciclo. E todas as fases são importantes no manejo, mas a fase que vai causar dano para o inseto, justamente, é a fase larval, quando a larva se alimenta da polpa, e a fase adulta, que é quando, então, a fêmea, ela faz a abertura no pêssego para a colocação do ovo. E esse ovo, então, ele inicia o processo de desenvolvimento, sendo que naquele local aonde houve a perfuração, né, com o ovo e o positor, ele pode ser porta de entrada, muitas vezes, para micro-organismos, principalmente doenças. E, no caso do pêssego, nós temos uma doença que se chama podridão parda, que ela é crítica, né, ela é a principal doença que tem. Então, pode ser que você tenha um esporo entrando nesse orifício e, muitas vezes, ele fica inativo, né, e ele só vai demonstrar doença, só vai causar problema no pêssego quando as condições ambientais forem favoráveis, que, justamente, é o período próximo da colheita, né, o período de pré-colheita que fica entre três a cinco dias. Então, esse é mais ou menos um pouco do ciclo biológico, né, para que a gente entenda que a base do manejo é você conhecer esse desenvolvimento do inseto. Dori, em outras culturas, né, o ensacamento da fruta, ele é eficaz. E eu te pergunto, na cultura do pêssego, pode ser adotado ou não existe essa possibilidade? Simone, o pessoal tem utilizado o ensacamento dos frutos no pêssegueiro, mas em casos, vamos dizer assim, especiais, né. O que acontece com o ensacamento? Ele é eficaz. Hoje, nós temos materiais aí disponíveis no mercado que conferem uma certa, vamos dizer assim, eficiência, né, uma proteção física para evitar que as sêmias façam postura no pêssego e, quando ensacado, esse protetor também, ele permite que o fruto se desenvolva normalmente, né, conserve as suas características aí de cor e de sabor. Então, ele é eficiente. O que acontece com o ensacamento? O grande problema é que você precisa de uma mão de obra muito grande para fazer o ensacamento. Então, e é difícil, por exemplo, assim, para uma pessoa ensacar muitos frutos de pêssego por dia. Então, o grande limitador que nós temos é mão de obra e isso é refletido em custos. O que a gente recomenda é que, quando você tem uma produção destinada para um mercado específico, né, um nicho de mercado, aonde o consumidor paga pelo pêssego, né, que você está colocando no, disponibilizando, colocando na gôndola, então, a gente recomenda que o produtor faça o ensacamento. Quando você tem um pêssego, por exemplo, que é mais, está muito relacionado à nossa região, aonde a produção é destinada para a indústria, né. Então, para vocês terem uma ideia, Pelotas produz praticamente todo o pêssego que é destinado à conserva, ao pêssego enlatado, né, as famosas compotas. Isso no Brasil. Então, esse pêssego, vamos dizer assim, o valor que o produtor vai ganhar na indústria, ele é um valor inferior ao pêssego que é produzido para consumo em natura. Por exemplo, nas regiões de São Paulo, a Tibaia, aonde você tem, ou o Lambra, aonde você tem o pêssego entrando antes do mercado, ele, o ensacamento, nesse caso, é eficiente e é recomendado. Então, Dori, você falou Pelotas, terra dos doces, esse tipo de praga também pode afetar a cadeia produtiva da cidade. O pêssego é cultivado em quantas propriedades, hectares, aí na região sul? Bom, o pêssego, para vocês terem uma ideia, no Brasil, ele é produzido principalmente na região sul pelo fato de ser uma cultura de clima temperado, né, onde exige condições de temperaturas mais aquém, justamente para que a planta possa passar por um período de dormência, recuperar a energia e ter a produção durante o verão. É aquilo que eu falei, a maior parte, 60% da produção de pêssegos hoje no Brasil é feita aqui na região, no Rio Grande do Sul, e a produção, ela se destina em duas formas, pêssego em natura e pêssego para a indústria. Do consumo do pêssego para a indústria, o pêssego em latado, 100% dele é produzido aqui na região de Pelotas. Nós temos um parque industrial de 11 indústrias, né, que processam esse pêssego a partir de novembro, dezembro e até janeiro. Então, esse pêssego é processado na forma de compota, algumas indústrias fabricam a polpa para sucos, né, e algumas outras, aquilo que você comentou, é destinado para doces, né, Pelotas é conhecida aí na nível nacional como a cidade dos doces, né. E nós temos a outra parte da produção do pêssego, que é o consumo em natura, sendo produzido principalmente na Serra Gaúcha, né, municípios como Pinto Bandeira, Farroupilha, Bento Gonçalves, e esse pêssego é colocado no mercado em todo o Brasil, né, principalmente aí nos grandes centros consumidores, São Paulo e Rio de Janeiro. E nós temos algumas outras áreas de produção de pêssego no Brasil, né, eu falei aí na região de Olambra, né, Jairu, São Paulo, nós temos algumas regiões do sul de Minas que têm condições climáticas favoráveis, e algumas regiões do Espírito Santo. E existem estudos que estão sendo feitos pela pesquisa para produzir pêssego, como diz assim, lá no Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro, que ainda está em estudo, né, mas mediante algumas medidas aí fitotécnicas do sistema de produção é possível produzir um pêssego, como diz assim, que não é um pêssego de qualidade, mas um pêssego que poderia muito bem ocupar o mercado. E outro ponto que é importante falar, a gente fala em relação à produção, quantidades, aqui na nossa região o pêssego ele é tradicional, né, então a pesicultura que iniciou ainda com a imigração aí de franceses e alemães, isso há praticamente um século, e atualmente nós temos uma produção, vou pegar um número aqui, que gira mais ou menos em torno na região de duas mil famílias, pelotas a gente tem mais ou menos em torno de mil famílias, e a área mais ou menos de produção de pêssego aqui para a nossa região em torno de cinco mil hectares. Então é uma produção considerável, é uma das produções agrícolas aqui para a nossa região mais importante, juntamente com a questão aí das pequenas frutas que a gente comenta morango, amora preta. Então, economicamente para a nossa região é importante, embora quando a gente coloca isso a nível nacional, se você for comparar com produção de grãos, as áreas são pequenas, mas tem importância econômica e social para a região. Com certeza, Dori, infelizmente o nosso tempo já esgotou, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui por trazer essas dicas importantes que vocês estão disponibilizando aí para os produtores na região sul. Nós conversamos com Dori Edson, Nava, responsável pelo sistema de alerta. Muito obrigada. Obrigado, Simone, e assim, Nath. Até a próxima. E esse foi o programa desta semana, muito obrigada pela sua companhia, siga com a programação do Agro Mais, canal dedicado à agroinformação e a gente se reencontra no próximo HF Notícias. Tchau, tchau. Tchau,